Muitos dizem que o vazio é consequências de coisas externas, mas o meu vazio se iniciou dentro de casa. O vazio começou na minha vida quando eu sofri o abuso sexual. Há meus sete anos eu fui abusado por um familiar meu, por estar sozinho em casa, meus pais sempre trabalharam muito, eu estava sozinho e fui abusado. E isso acabou desencadeando em mim muita raiva, muito ódio. Eu era uma criança que não conseguia confiar nos demais, não confiava nos meus pais, não confiava em mim mesmo, não confiava em ninguém. E isso me fez viver longe, longe daquilo que eu esperava. Esperava viver em família, esperava ser feliz, mas a cada dia mais eu vivia sozinho. Eu tentava preencher com, às vezes, estar mais próximo das pessoas, às vezes fazer amigos, e o vazio só aumentava. Eu acabei me tornando uma pessoa, como posso dizer, uma pessoa que não podia expressar os sentimentos, que não conseguia passar o que estava dentro de mim, eu não conseguia mais falar para as pessoas, como eu tinha falado para os meus pais e eu não via uma reação, eu não conseguia mais falar para as pessoas porque eu achava que elas não fariam a mesma coisa. Elas não iriam acreditar em mim, elas não veriam dentro de mim uma sinceridade. Por isso eu acabei sendo muito fechado, uma pessoa muito fechada, muito oprimida, e vivia naquele ciclo que era só eu. E quando eu estava sozinho, aí sim eu conheci o verdadeiro eu, a pessoa com mágoa, com ódio, com rancor dentro de mim. Eu tinha muitos pensamentos exatamente de solidão, e essa solidão me fez pensar no suicídio, me fez pensar em acabar com toda aquela situação, porque eu via muita injustiça. Eu via injustiça de estar ali perto do abusador, eu via injustiça de ver a minha família sendo destruída, meus pais com o casamento totalmente destruído, bebidas, e toda aquela situação. Cheguei ao ponto de, como se eu ouvisse vozes, eu ouvisse o meu nome. E houve um momento que eu, na sacada da minha casa, eu olhei para baixo e pensei, aqui eu vou acabar, é nesse momento que eu vou colocar um fim, um fim no meu sofrimento. E foi exatamente naquele momento que eu me lembrei. A minha mãe, ela chegou na Igreja Universal com a vida totalmente destruída, o casamento dela estava totalmente destruído. E ela encontrou força na dor dela. E naquele momento eu decidi, eu vou mudar de vida, eu vou dar uma oportunidade para Deus, para que Ele me ajudasse, porque sozinho eu não conseguia mais. Sozinho o meu vazio não era preenchido. Sozinho eu não conseguia me fazer feliz. Eu vou dar essa oportunidade para esse Deus, para que Ele possa me tirar desse vazio, me tirar dessa situação que eu não consigo sair sozinho. Eu fui até a Igreja Universal e eu lembro muito bem uma palavra que foi como se fosse uma virada de chave na minha vida. Eu ouvi que é, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E essa palavra me mudou porque eu pude confiar no Deus que olhou o meu passado, mas não me acusou. Eu falei, eu entrego o meu caminho. O meu caminho foi todo errante, foi todo falho. Eu entrego o meu caminho em tuas mãos. Eu confiei nele. E quando eu confiei nele, Ele fez. Ele fez a mudança. Ele colocou um fim na minha dor, Ele colocou um fim. E se eu era um jovem que procurava na bebida, na amizade, se eu era um jovem que procurava na pornografia, que eu procurava ser aceito pelas pessoas, acabou aquele fim. Acabou aquele vazio que existia dentro de mim porque Ele me preencheu com o Espírito Santo. O mesmo jovem que não tinha o sentimento de ser amado pelos pais, o mesmo jovem que tinha sido abandonado pelos demais, que via os amigos, mas não tinha uma amizade verdadeira, Deus com o Espírito Santo me fez tudo. Ele me deu um pai, me deu uma mãe, me deu amigos, Ele me deu tudo. E hoje, graças a Deus, eu posso levar esse mesmo Deus que me deu a solução. Hoje eu posso falar com jovens que sofreram abuso sexual, homens que sofreram abuso sexual e não têm coragem de falar pela família. Eu consigo falar sobre perdão porque eu perdoei. Eu perdoei meus pais, eu perdoei o abusador, eu perdoei a mim mesmo. E isso fez toda a diferença na minha vida porque Deus, Ele colocou o fim, o fim no meu vazio. E nunca mais, nunca mais eu fui vazio. Pelo contrário, hoje eu posso transbordar. Hoje o meu sorriso, a minha alegria não é falsa, não é de fora para dentro. Pelo contrário, é de dentro para fora. Hoje eu posso dar aquilo que Deus me proporcionou. Eu fiz o que as pessoas queriam que eu fizesse e não me preencheu. Eu até mesmo fui por aquilo que meu coração pedia. Meu coração pedia a pornografia, pedia a masturbação. Eu fazia e não adiantava. Pelo contrário, aquilo me fazia sentir mais mal. Porque o momento da alegria, ele é muito breve. É algo muito passageiro. Então, eu tinha alegria, mas depois o peso, o fardo era muito maior. Então, eu não sentia prazer nenhum. Dê essa oportunidade para Deus. Deus está te chamando. Esse não é o seu fim. Pelo contrário, através de Deus você pode encontrar o início da sua vida. E eu dei a oportunidade para Deus e Ele me transformou totalmente. Então, dê essa oportunidade. Vai valer a pena. Eu não tenho certeza, nem que você faça todo o seu esforço, mas faça isso. Porque eu tenho certeza que vai valer a pena. Deus, Ele te chama, Ele quer colocar o fim no seu vazio. Domingo, dia 23 de junho, o dia do fim do vazio. Participe de uma das reuniões do Templo de Salomão ou da Igreja Universal mais próxima da sua residência. E você vai colocar um fim no seu vazio, não na sua vida.